Ai gente, agora vamos aproveitar que ele foi pra lá e vamos ver como foi o seu passeio com o panda? Vamos! Solta aí diretora! Oi Sabrina, tudo bem com você? Tô aqui esperando o meu próximo pretendente nesse lugar lindo. Quem será que vem por aí? Tô vendo um panda vindo por aí, hein? Acho que é meu próximo pretendente. Oi Thaís! O panda tem 19 anos, gosta de funk e sertanejo. Seu ator favorito é o Bruno Gagliaço. Oi panda, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom também. Sou seu pretendente de hoje e feliz de se conhecer, vamos dar uma volta lá? Vamos, vamos sim, eu vou dar a volta pra te encontrar. Beleza, vamos lá. Foi muito diferente ver um panda andando de pedalinho. Olá Thaís, tudo bem? Pode entrar? Prazer. Vamos passear então? Vamos passear um pouquinho, vamos curtir, vamos se conhecer mais. Vamos, que a gente tem que conversar. Muito, tem que se conhecer bastante. Você é muito bonita. Obrigada, você também é muito fofo. Muito obrigado. Ah, eu gosto de ir pro parque, se divertir, alguma coisa extrovertida que não me deixa no tédio. Nossa. Uma coisa bem legal, sair com os amigos, curtir a natureza. Eu reparei que você tem bastante tatuagens, bacana, bonita. Tenho, adoro. Você tem também? Não, mas eu pretendo fechar o braço. Uau. E você tem quantos anos? 34. 34? Nossa, bacana. 19. Nossa, que bebê. Um pouquinho só. Na idade não conta. Já toquei. 19 anos. Pô, é um bebê, eu amei. Você é... Tem um corpo bonito. Obrigada. Ah, eu achei que ele foi bem sincero. Eu gostei. Eu fiquei bem animada com o elogio dele. A gente tá num lugar delicioso, assim. Eu acho que, tipo, por mais que você esteja uma alheana de fazer um esforço, você não sente tanto, né? Eu faço um sacrifício pra te fazer feliz. Nossa, mas esse panda é muito romântico. Sempre. Esse é o meu, minha maior qualidade. Sério mesmo? Sim. Eu achei muito legal o fato dele ser romântico, porque hoje em dia é uma qualidade muito difícil da gente encontrar nos homens. Gostei bastante. Vai ter uma surpresa pra te dar. Pra gente conversar bastante. Vai ter uma surpresa pra te dar, vamos? Vamos? Tô curiosa. Achei que a gente tem bastante coisa em comum pelo fato da gente ter conversado, ter trocado uma ideia legal. Ele ser uma pessoa bem extrovertida também, assim como eu. Lembra que eu falei que tinha um presente pra você? Lembro. Eu falei na boia. A gente vai pegar aquele presente e a gente vai dar um passeio e brincar um pouquinho na boia. Ali na boia, tem certeza? A gente vai ter que até lá? Sim, vamos lá. Ai. Uma coisa bacana de fazer. Eu confesso que eu sempre tive curiosidade de andar nessas bolhas. Toda vez que eu ia em algum lugar que tinha, eu olhava e eu ficava muito afim. Aproveitar que a boia tá aqui perto da gente. E vamos lá dar um mergulho? Vamos nadar um pouquinho? Vamos, vou adorar. Nunca andei nessa bola louca aí. Vamos lá, vamos lá curtir um pouco. Vamos lá, quem vai primeiro? Eu vou. Mas não tinha rolado ainda uma oportunidade, então eu gostei muito desse passeio com panda. Foi muito divertido, foi bem cansativo também. Você tenta ficar de pé, é impossível. Não tem como você cair de todas as maneiras, ali você fica sem controle nenhum. Foi muito legal, gostou? Nossa, essa bolha é uma loucura. Cansa muito, mas é bem estruturada. Cansa muito, quando você fica lá de boa, você só relaxa. Relaxa, só ficar cegado. Mas ainda não acabou. Tem mais uma surpresinha pra você ainda. Você tem medo de altura? Não. Não? Ah, então vamos, você vai gostar. Tem uma surpresa pra você. Eu não tenho, porém se eu tiver eu enfrento, porque eu amo adrenalina, eu tô muito ansiosa por esse passeio. Nossa, que lindo esse lugar que você me trouxe. A gente veio aqui fazer um voo, a gente ia pular de parapente, uma coisa bem bacana, a gente vai lá, eles vão ajudar a gente, o Ronaldo. Então, bem bacana, que você vai gostar. Já fez? Já pulou? Nunca voei, pode ter certeza que vai ser a realização de um só. Vai ser bem bacana, você vai gostar. Agora a gente vai se preparar, a gente vai se equipar, vamos colocar o Panda pra voar e a Thaís pra voar. Estão prontos? Prontos? Vamos, vamos, vamos. Curtiu um pouquinho. Tchau, tchau. Não quero outra vida Gente, é uma sensação maravilhosa Ver tudo muito pequenininho de lá de cima E aquela sensação de liberdade De você estar voando Foi incrível, achei maravilhoso Obrigado pelo passeio Foi especial passar o dia com você Você é uma mulher muito bacana, bonita E eu gostei muito de fazer todas essas coisas Com você eu poderia fazer tudo isso todos os dias Obrigada, eu adorei Foi a realização de mais um sonho também Adorei passar o dia com você Você foi um cara muito legal, muito especial O meu encontro com o Panda foi muito divertido Eu dei muita risada com ele Ele é uma pessoa extrovertida Educado A gente conversou bastante As ideias bateram Então estou bem curiosa Para saber o que vem pela frente Vem pra cá, Pandinha Olha só o Panda A gente lê alto o Panda, né E aí, Panda Olá Tudo bom? Beleza? Como você chama? Panda Ah, é verdade Sorte que ele está ligado Porque a Sabrina É meu no saco Olha o Panda Você tem quantos aninhos? Dezenove Dezenove Ah Epa Olha o novinho aí Panda, você não vai dar conta de uma mulher de 34 Ah, dou conta sim, lógico que não Já sabemos que ele é novinho Agora temos que saber se ele está no grau Panda, uma mulher de 34 é uma mulher Mas eu sei cuidar de mulher Chavequeiro, vamos saber o nome desse chavequeiro No começo é tudo assim Vamos saber o nome desse chavequeiro Na 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 Naim Natalino Natalino? É É Na Natan Natan, tem que ser Natan Se não for Natan, é um nome doido Natan É com o tio e assim, desse jeito que escreve aqui o seu Natan? É assim mesmo Muito bem Solta a mão do bandinha, solta Não, pra quê? Solta vocês dois Não tem a mão Vocês estão muito assonhados Ela tá Ela tá Essa daqui hoje Esses bichos estão no cio Sabrina, pra ele não se perca, ele é de menor É, ó Até cuidar de mim Gente Vai pra lá, pandinha Pandinha Vai ver ele lá, Vivi Vivi Vai ver ele lá Cuidado Ô, Capela, por que você não leva? Você manda ver o que levar? Eu quero a distância desses bichos no cio, Sabrina Os bichos vêm aqui tudo no cio Nunca vi, velho Capela, por que você não leva? üneta